Fuma na curaçó, te feia em almas a tensó Nos pásseda nem quisê, se sabe que eu vou dar fim Acabai que tumbá, camina é na bombilha Mas não me quer passar, não vai ler, não é do valor Muita limpa cai a mão, e tumba tá de novo É tudo a derrota, e a tumba é de bom Foi o carnaval da pinta, e chão de tumba tá Mãs a teu corção, te sentivo, me baixou Se for a rata da queda Carnaval boyado na Wadabu, em comissão suportada E fenda a grima, só bom em um pueblo daату, cai a nada Tú, 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 pietê, que não vou ou outra mira Nos hijos te amina, viram orelha na TV A semudo e na grita A Tertumba! A Tertumba! Até tumba, até tumba Outro Tem caia, dentro esquina de corzão Dentro barrio, dentro rancho de corzão Tempo festival, temos carnaval Tempo festival, temos carnaval Minha tumba, é minha tumba Se vou mirar minha terraça, brita, vomita, guarda Renda tua mami, calor aqui bota Até a minha tumba, até a minha tumba Até a minha tumba, até a minha bota Lá que sonar, lá que sonar, lá que sonar Mi pueblo, tumba até a minha bota Cada bueira, tem a zapatera Sacamos conclusão, sacamos conclusão Boqueta, bom, sim, bota, bom, sim Minha tumba, bota, bota, bom, sim Me tumba, ma pinto pavo, convini, que me cura com ele, convini, temos carnaval, que caia dentro a esquina de corpão, dentro o barrio, dentro o rancho de corpão, temos o festival, temos carnaval, temos o festival, temos carnaval. Me tumba, é me tumba, si vou mirar a mi braza, brita, vomita, guarda, derrenda, toma mi calor, aquí bota. Hasta me tumba, hasta me tumba, hasta pavo, goza, la que sona, la que sona, la que sona, mi pueblo. Música 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 E Gigi, um aplauso para Gigi Clotida, participante, que também está compitindo. E tumba já, mas se você está bom servir. Quando você manda um SMS para Gigi Clotida, na 83, se você vota P, vota SMS 83, Gigi Clotida. Siguiente tumba, e o que é assim? Composição. Vamos para cima, compositor, Axel Piquero, melodia, Axel Piquero, arreglista, Axel Piquero.